Oi, preciosidade, como é que vão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu estou fazendo caldo de calabresa. Espero que vocês gostem. Já estou cortando a calabresa aqui. Já deixa o seu like no começo do vídeo pra não esquecer. Não esquece. Comente aqui se vocês gostam de caldo e de qual cidade que vocês falam, tá bom? Eu vou estar preparando esse caldo. Quem gosta de caldo aí? Eu! Então deixa aí, vem. Que eu vou estar fazendo aqui o caldo gostosinho pra vocês, tá bom? Vou deixar vocês aqui enquanto eu vou estar preparando o caldo. Corta a calabresa bem pequeno. Sempre que eu faço esse caldo aqui ele é muito bom, sabe? Também que na época que está fazendo frio agora está fazendo calor, mas também ele é muito bom. Muito bom. Se você é novo aqui no canal não se esquece, tá? Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho pra receber novas notificações. E é isso aí. Agora eu vou colocar essas que eu cortei aqui eu vou estar colocando na e-fry pra assar, né? Gosto de fazer bem pequenininho. Você tá pegando aqui, ó. Aí, eu vou fazer o cheiro verde pra ficar picando, ó. Agora eu vou estar colocando aqui. Vamos por fazer o caldo. Eu já coloquei a mandioca já coloquei a mandioca pra cozinhar e é isso aí. Enquanto eu não cozinho eu vou estar cortando ali o resto, tá? E vamos fazer o caldo. Já coloquei sazon cheiro verde agora eu estou colocando dois tabetes de sabor de galinha ou então sabe pode colocar o sabor que vocês quiserem, né? Costela costela também fica gostoso. Aí eu comprei esse galinha aqui também porque eu coloquei sazon, né? E vou mexendo depois eu coloco a calabresa calabresa que já feitou aqui na e-fry ficou bem douradinho bem picadinho também, né? Aí aqui eu vou tá colocando aqui dentro eu já vou pegar esse óleo que sobrou aqui do já colocar aqui dentro esse óleo tá lá no fundo depois eu pego ele deixa eu tirar esse ficou bem concentrado ó, do jeito que eu gosto ó se vocês gostarem deixa o like, tá bom? Se não gostar também deixa o dislike o dislike também ajuda, tá bom? mas não esquece de interagir gente muito importante para o patrão saber que vocês estão gostando do vídeo tá bom? Já quero agradecer cada um que deixa seu comentário deixa aí o comentário se vocês gostam de caldo tá bom? muito gostoso eu vou deixar esquentar um pouquinho aqui, engrossar a mão um pouquinho aí por último eu coloco a calabrisa nosso caldo já tá prontinho olha coloquei até aqui no prato ó muito gostosinho ai meu amor espero que vocês tenham gostado deixa o like beijos olha que delícia hum